Hoje, dia 20 de abril de 2023, estamos aqui na Fazenda 20 de Julho. Estamos realizando uma operação de manutenção no Bosque das Mães. Hoje a gente está com uma parceria diferenciada. Hoje estamos contando com a ajuda do Exército nessa missão tão importante. Boa tarde, sou o Sargento Inglês, da 4ª Companhia de Direito de Combate Mecanizado de Jardim, Mato Grosso do Sul. Hoje, com uma parceria aqui do nosso amigo William, da ONG IASB, a gente está realizando aqui o plantio das mudas para a preservação do Rio da Prata e a conservação da natureza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho